Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Lindonas, hoje é dia de eu organizar o meu box baú, que tá uma bagunça. Uma bagunça. Eu confesso que eu tenho muita preguiça de arrumar o box, gente. Assim como eu tenho preguiça de arrumar o meu guarda-roupa, é assim... Ai, sabe? Eu não tenho vontade mesmo de arrumar, infelizmente, mas faz parte, né? E a gente tá precisando. Eu não tô encontrando mais absolutamente nada no meu box. Vocês não estão entendendo. Às vezes eu tô procurando capa pra almofada e eu não acho. Eu não acho dos meus tapetes. Eu não acho absolutamente nada. Tá muito bagunçado. E a impressão que dá por estar bagunçado é que não cabe mais nada. E na realidade cabe, né, gente? É só você organizar certinho, manter. Então é isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, já vai deixando muito like, compartilha, se inscreve se você for novo. E agora eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês como que tá a situação. Gente, olha isso. Vocês não estão entendendo, né? Eu não exagerei pra vocês que está bagunçado. Realmente está muito, muito bagunçado. Principalmente essa parte aqui que é a que eu mais mexo, né? Que são os tecidos, roupas de cama e etc. Então tá bem complicado. Eu preciso muito organizar essa parte. É uma parte que dá mais trabalhinho, porque você tem que tirar tudo, organizar, dobrar. Aí você tem que limpar, depois devolver tudo. E não é pouca coisa que tem aqui, né, gente? Dá pra perceber que não tem pouca coisa. Então leva um tempinho. E como eu falei pra vocês, é uma parte que eu realmente tenho muita, muita preguiça de organizar. Infelizmente, né, gente? Mas está precisando. E aí eu quero levar e compartilhar vocês junto comigo. Porque de repente, alguma de vocês tem, né, o box baú ou tem a pretensão de ter. E de repente, vocês vendo a minha experiência, né, e também a minha organização, eu ajude alguém de vocês aí do outro lado da telinha, né, gente? Então eu quero compartilhar a organização com vocês, tá bom? Então, ó, aqui está um overview, né, da situação. Eu vou começar tirando por partes, tá? Eu não tiro absolutamente tudo, porque não tem nem espaço aqui no meu quarto, né, pra isso. Então eu vou geralmente tirando os cantos, sabe? Vou organizando, limpando e já devolvendo, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês como que eu faço, tá? Então sem muita enrolação, gente, bora, né? Porque tem muita coisa pra fazer aqui. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, olha só, eu dei uma esvaziada aqui, na maior parte, né, dessa frente. Como vocês conseguem ver, ó, ele tá bem sujinho, né? E esses escadinhos, gente, é só no tecido, tá? Não é no próprio, na própria madeira que tem aqui. Inclusive, deixa eu mostrar com detalhes pra vocês como que é aqui dentro, que eu não sei se todo mundo conhece, né? E de repente alguém tem interesse em comprar um box e não sabe como que funciona. Olha só, eles têm esses dois pistões, um desse lado e outro desse, tá vendo? E ele é bem forte, bem potente, tá aberto, né? E não tem perigo algum de cair, você pode entrar, tranquilo. Aqui dentro ele tem esse forro, ó, mas é só forro mesmo. Tá vendo? Não tem uma proteção mais dura, sabe? Nessas laterais, pelo menos não no meu. Essa parte aqui é uma madeirinha mais fina também, não é tão, né, forte assim. Tem esse TNT, eu acho que é TNT, tá, gente? Eu não sei nomes de tecidos, mas eu acredito que seja. Aqui em cima, e é facinho de limpar, viu, gente? Ou você passa um paninho, ou você passa o aspirador. Eu geralmente passo o aspirador e não vejo necessidade de passar paninho, mas enfim. Você limpa, né, do jeitinho que você gostar e preferir, tá vendo? E como eu falei, ó, gente, tem muito, muito espaço. A minha cama é casal padrão, né? Então, quanto maior for a cama, maior vai ser o seu espaço, tá? Por enquanto, eu tirei aqui, gente, espalhei as coisas aqui, espalhei as coisas aqui. Tem mais aqui em cima da cama que eu já mostro pra vocês, e ainda tem lá, né, gente, que eu preciso dar uma olhada. E aqui, gente, vocês conseguem ver a bagunça que estava lá dentro, né? Obviamente que eu fui jogando, mas estava sim lá dentro também, então não estava encontrando absolutamente nada. Tem toalha aqui que eu estava procurando há tempos e eu não estava achando. Tudo porque estava lá embaixo, socada, né, e desorganizada, tá vendo? Então, assim, é bom fazer essa limpeza e organização de vez em quando, mas eu confesso, né, que eu deixo a preguiça vencer. E faço isso de tempos em tempos longos, né, então por isso que isso acontece. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Lindonas, eu já organizei aqui, na verdade, dobrei, né, todos os tecidos que eu tinha, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês, então, como que ficou. Aqui são os meus porta-travesseiros, até esse azul, que tem esse tecido mais grosseiro, né, então a gente põe como porta-travesseiro mesmo. Daqui desse branquinho pra cima são fronhas, mas eu separei pelo tecido de microfibra, que são esses aqui, tá? E os de cima somente de algodão. Os de algodão é o que a gente geralmente dorme mesmo, tá? Então, eu tenho quatro conjuntinhos somente, incluindo esse que já está em uso. Aí, aqui vem o lençol sem elástico e esse também, que é de microfibra, que eu só uso como cobre-leito. E esses daqui, esses três, né, que são com elástico, é, 100% algodão, sei lá quantos fios, que a gente adora, né, que é muito confortável, muito gostoso de dormir, não faz barulho, não esquenta, perfeito. Aí, aqui nós temos os tapetes, que eu uso ou na sala ou na cozinha, que são esses daqui, tá vendo? Esses três aqui são do banheiro, aqueles tapetinhos, né, mais gostosinhos pra gente sair do banho e pisar, né, com o pé molhado. Aqui são as capas das minhas cadeiras do... da cozinha. Eu tenho essa e a preta, e a preta tá em uso, né, então essas daqui tão aqui. Essas daqui, gente, estão bem estragadinhas por conta do Bob, ó, tá puxado o fio, sabe? Então, quando eu tiver a oportunidade de comprar novas, eu troco, né, e deixo essa descartada, porque ela realmente não tá bonita mais, né, e a gente não vai colocar coisa feia na nossa mesa. Então, por enquanto tá aqui. Aqui são as capas de almofada que eu tenho, inclusive preciso comprar, porque a maioria aqui é de Natal e não tem como usar se não é Natal, né, gente? Daí, vindo pra cá, são as toalhas de rosto, tá? Então, são essas branquinhas aqui, até a verdinha. Aqui são as nossas toalhas, e ali são os cobreleitos reais que eu tenho, tá? São três, incluindo esse daqui, e aí eu acho que não tem mais nenhum, mas ainda tem roupa de cama, gente, pra lavar a toalha, tem coisa faltando aqui. Como está em época de chuva, tem muita roupa pra lavar ainda, mas faz parte, né? Então, a gente organiza o que tá aqui, guarda, e depois vai reorganizando o restante, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu finalizei aqui a organização do baú. Talvez, gente, eu acho que vocês vão falar assim, nossa, Juliana, essa é a sua organização? Mas, é, gente, é sim. Vocês viram no começo do vídeo que tava tenso, né? Bem tenso mesmo. Então, assim, pra mim é organizado do jeito que está. Vai parecer, né, ali pro fundo eu vou mostrar pra vocês. E tem coisas que realmente, visualmente, não parece que está organizado, mas está. E a frente, eu organizei do jeito que dava, sabe? Infelizmente, a gente não tem organizadores. Isso também é uma coisa que custa caro, né, gente? Por mais que a gente queira, é caro, né? É tudo pra base de 30, 40 reais, dependendo do tamanho. Então, não é uma coisa que sai barata, apesar da gente querer ter, né? Ainda não dá, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Tô toda suada. Eu já organizei aqui o quarto também. Vou mostrar pra vocês. Depois, limpei, porque caiu farelo, né, de sujeira. Tinha aquelas linhazinhas, sabe? Soltando dos tecidos. Enfim, dei uma boa organizada aqui. E vou mostrar pra vocês, então, como que ficou. Bom, gente, ó. Quarto finalizado e organizado. Só essa mantinha aqui, que eu não dei muito moral pra ela, né? Como peseira. Mas, enfim, não é sobre isso, né? Não é sobre a organização do quarto em si, sim do baú. Então, eu vou mostrar pra vocês como que tá. Bom, gente, então esse foi o resultado, olha só. Lá pro fundo, como eu falei pra vocês, não parece que tá organizado, né? Por conta dessa sacolaiada. E, infelizmente, né, a gente não tem os organizadores. Então, fica assim mesmo. Mas, lá pro fundo, gente, eu deixei coisas que a gente não mexe no dia a dia. Que é bem difícil da gente mexer, inclusive. Então, tem árvore de Natal. Tem umas roupas de frio que a gente trouxe da época da Irlanda. Tem também bolsa, mochila, documentos. Então, assim, são coisas que a gente realmente não mexe. E a gente precisa de um lugar pra guardar. Então, a gente utiliza o nosso box, né? E aí, do meio pra cá, já são as roupas de cama. Eu priorizei as que a gente usa, né? Com mais frequência aqui. Que são lençóis de elástico, sem elástico, fronha e os cobre-leitos, tá? Aí, aqui temos... Aqui nesse cantinho, ó, são as capas de almofada. Aqui temos essas almofadas, né? A rosinha e essas duas que são do sofá, mas eu mantenho aqui. Toalhas. Aqui são os tapetes, né? Embaixo estão aqueles de cozinha ou de porta. E aqui em cima, os de banho. Aqui, gente, esse montinho. Tem uma coisa aqui embaixo que eu não posso mostrar ainda. Que vai sair num vídeo de comprinhas da Shopee. Então, eu coloquei a manta do sofá por cima. Mas nem a manta e nem esse outro item vão ficar aqui. Então, vai sobrar um espaço. Ali tem aquela escova rotatória minha que... Ela... Não funciona, né? Então, eu preciso descartar. E ali, aquele umidificador que é um trambolho, né, gente? Ele é enorme. Enquanto a gente não usa, a gente deixa guardado aqui. E eu não mantive a caixa. Então, ele fica assim mesmo, espalhadão. Por isso que toma um belo do espaço, né? Mas, de resto, olha só. Aqui é um roupão, né? Que é do Rê. E, de resto, ficou dessa forma. Então, talvez, né? Pra alguns de vocês, pareça que ainda está bagunçado. Mas, falo de coração que não está, sabe? E estava muito difícil de achar as coisas aqui. Então, agora facilitou bastante, né? Vamos ver por quanto tempo eu vou conseguir manter, gente. Eu acredito que na próxima lavagem de roupas, já não vai estar da mesma forma. Mas, paciência, né? Eu não... Eu realmente não tenho muito capricho e zelo nessa parte, não. Confesso pra vocês, tá? Mas, eu gostei do resultado. Queria compartilhar com vocês, né? Porque, como eu falei, com certeza tem gente que me assiste e tem interesse nesse box. Então, vocês conseguem ver aí, né? O tanto de coisa que dá pra guardar. Claro que, se você tiver organizador, ou mais paciência, ou mais zelo, você consegue deixar mais bonito, né? Visualmente, bem mais bonito do que eu. Mas, pra mim, tá bom desse jeito, tá? E aí, eu queria compartilhar com vocês, então, essa organização. E acho que deu certo. Missão cumprida, né? Bom, gente, então, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo de organização. Dessa vez, foi um vídeo focado somente no baú, né? Então, foi um vidinho mais completo. Mas, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou mandar lá no Instagram pra mim, tá bom? Que eu respondo vocês. E é isso. Um super beijo, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!